Nã-nã-nã-nã, que a Cuca vai pegar. Bebezinho, como você sabe, está chegando o seu aniversário, não é mesmo? Ai mamãe, é claro que está chegando o meu aniversário e eu estou muito feliz. Ai meu amor, e lembra que semana passada você me pediu um iPhone, mas a mamãe falou assim que não teria como te dar um iPhone. E aí você me pediu um dinheiro, porque você queria comprar um iPhone. Só que aí nós fomos na loja, né bebê, e não tinha nenhum iPhone. Mas hoje, meu amor, a mamacita conseguiu um presentinho espetacular para você. E eu trouxe, você quer? Ai mamãezinha, é claro que eu lembro, a senhora acha que eu ia esquecer que eu pedi um dinheirinho para a senhora, porque depois eu queria um iPhone, e depois a gente foi na lojinha ver, mas não tinha iPhone nenhum. E a Marcelinha ficou aqui, ó, sem nenhum iPhone. Ai bebezinho, será que você imagina o que que é? Ai mamãe, pelos meus cálculos, eu acho que é um iPhone. Ai bebezinho, você acertou, toma o seu presente, merecido. Ai mamãe, eu não acredito, o que que tem aqui? Ai que emoção, mamãe. E olha essa bolsinha, ai que luxo mamãe, é lolográfica, que luxo. Ai bagote, será que é meu iPhone? Ai pimpão. Mamãezinha, olha isso mamãe, ai mamãe, o iPhone roxo, eu não acredito. Ai mamãe, briga, larinha. Galerinha, olha isso, ai mamãe, eu tô tão feliz. Mamãe, olha isso, que luxo. Ai, será que funciona, será que é de verdade? Deixa eu ver, ai mamãe, ai mamãe, mamãe, briga, tá muito feliz. Ai galerinha, se vocês gostaram do meu iPhone, já deixa muito like aí, deixa muito coração. Ai, um super beijo da Marcelinha e tchau. E aí, foda.